Aldir, como é que foi a experiência de comandar o Clube Esportivo Guarani na primeira divisão do futebol catarinense? É uma experiência daquele tempo, com outras dificuldades, com outras facilidades, mas não deixou de ser uma enorme experiência e grande dificuldade. Nós tivemos o apoio da região, tivemos o apoio da nossa diretoria, de grandes desportistas da época, que eu vejo que alguns permanecem até hoje ajudando o Clube e outros bons se juntaram, mas foi um ato de coragem da própria diretoria, da cidade, dos vereadores, da prefeitura, das prefeituras tivemos alguns apoios externos e a cidade se juntou nesse objetivo e conseguimos. Fizemos grandes proezas, tivemos bons momentos, que aliás a gente lembra dos melhores, daqueles que nos deram apenas como contribuição para não errar de novo, tratamos de esquecer. Mas, falando na verdade, eu acho que São Miguel do Oeste ficou altamente conhecida, mais ainda, em todo o território nacional, quando participamos do profissionalismo, até em testes da loteria esportiva, nós estivemos participando. Isto tudo nos dá alegria de lembrar momentos lindos que passamos, de sorte que, quem sabe, São Miguel do Oeste ainda possa voltar e, se voltar, ficaremos todos felizes. Quais foram os clubes que jogaram aqui no estádio Padre Aurelio Canzi contra o Guarani? Bem, profissionalmente, dentro do campeonato, nós tivemos os clubes da época, que do Oeste, era a Chapecoense, que nem tinha estádio, jogava em Xaxim, estádio emprestado. Tínhamos o clube de Joaçaba, nós tínhamos o Internacional de Lages, e tivemos aí o Guarani, o Figueirense e o Havaí, de Florianópolis, além dos dois clubes de Joinville, o América e o Caxias, que hoje é Joinville, e do Sul do Estado, o Tubarão e mais o Criciúma. E Criciúma também, hoje é um clube só, mas me lembra muito bem uma física agora, que nós tivemos lá, o Próspera e o Comerciário de Criciúma, que vinha para cá também. Então, havia um volume grande de clubes que vinha para cá. E nós fizemos amistosos, de grandes lembranças, fizemos amistosos com o Internacional de Porto Alegre, com a primeira partida que ele sagrou esse campeão brasileiro, na primeira ocasião, jogou aqui, o Grêmio, o futebol de Porto Alegre, jogou aqui com o Amistoso, e tivemos a honra de inaugurar a iluminação do estádio, com a seleção brasileira, a base de 58. Isso aconteceu em 73. Então, nós tivemos grandes momentos que nos dão prazer de lembrar. Como que dá para analisar a ideia do Clube Esportivo Guarani agora, de voltar à primeira divisão do futebol? O momento é outro, a linguagem atual é outra. Hoje depende muito de parcerias, e parcerias grandes, parcerias de grandes respeitos, de grande influência. A cidade precisa ser movimentada de novo, precisa ser acordada para esse lado, grandes nomes têm que ser chamados, as autoridades constituídas, e as pessoas que fazem parte da diretoria, a imprensa, vocês formadores de opinião, todos precisam caminhar pelo mesmo trilho sabendo o que fazer, entender do que fazem, saber o que é feito, tudo o que você faz, bem feito, e com boa vontade, com amor, tudo dá certo.